olá queridos amigos do canal cacto da mamar é pessoal vídeo hoje vai ser muito curto eu prometi no vídeo passado que quando um cacto que tenho aqui eu não sei ainda a identificação dele perguntei se alguém sabia eu já dei uma pesquisada também e nada sem sucesso mas ele tava já com o cachimbinho de flor já tava sabe não ia demorar a abrir a flor e eu disse que ia mostrar pra vocês de primeira mão mas como promessa é dívida eu vou mudar só aqui a câmera pra mostrar pra vocês aqui pessoal ainda é cedo uma sete e pouca está ainda nublado mas aí sustentou a floração por mais um tempo essa flor é de hábito noturno noturno olha que maravilha eu creio como eu disse eu acho que faz parte da família dos equinópolis da mesma do equinópolis subdenodata pelo formato da flor e você pode ver que as pétalas é super semelhante a primeira floração dele é a flor era maior e era muito maior e essa saiu um pouco assim meia tímida eu não sei se foi porque pelo fato dela já tá fechando como já é uma sete e quarenta da manhã mas mesmo assim não deixa de ser um espetáculo vamos ver aqui o cacto por cima mas eu reforço mais uma vez se alguém souber a ideia desse cacto pode deixar aí nos comentários que eu ficarei muito grato viu olha que maravilha é ou não é um espetáculo e vocês gostaram da floração gostaram da flor deixe aí nos comentários o que achou vocês também tem um cacto desse também deixe aí no comentário é uma pena que não tem outro para tentarmos fazer a polinização né é mas aqui tem uma da da antiga floração aqui já tem outro botãozinho de flor essa parte aqui que ainda não secou eu acho que isso daqui pode ser um reservatório digamos assim de sementes né eu tô confiante que vai ser semente mas embora esse cacto da pró a propagação melhor e mais rápida dele é por ó por brotos ele solta muitos brotos na laterais nas laterais eu já tirei vários brotos dele ele enraíza com muita facilidade e é o tamanho desses brotos eu vou tirar também para para que a mãe a planta mãe possa se desenvolver mais mas é um cacto que eu mesmo não tenho assim problemas com eles não com ele não é um cacto super tranquilo é muito resistente a pragas também a questão de coxonilhas pelo menos aqui e pelo menos aqui não tive grande problema com é com ele assim mas super tranquilo mesmo vamos curtir um pouco mais essa floração que eu tenho certeza que vocês gostam afinal de contas quem aqui não gosta né de uma bela floração e as outras como eu gosto de mostrar aqui temos os estenocactos que continua florindo como é cedo o sol ainda não apareceu ainda estão fechadas o estenocactos foi que nós colocamos no vídeo passamos no vídeo anterior aqui as mamilárias como sempre dando show um show de floração muitas cápsulas de sementes olha olha quantas cápsulas de sementes tem aqui as mamilárias bombicinas também floridas temos essa outra mamilária aqui também florida como vocês podem ver ó a paródia como eu falei no vídeo anterior também já cheia de botões de flor aqui a paródia lenny house que essa daqui foi decapitada já me deu foi decapitada a pulso praticamente já me deu muitos filhotes muitos brotos e ó como estão como está novamente a eu creio que mais de 10 filhotinhos aqui se você quer ter uma propagação muito rápida da da paródia lenny house é eu não tenho coragem como eu disse essa daqui foi de de decapitada a pulso mas se você tem é um ótimo é uma ótima opção a decapitação que aí vocês podem ver olha constatar olha quantos filhotes ela deu isso porque eu já tirei cheguei a tirar todos os filhotes dela no início desse ano plantei cada um em caqueiros individuais ela enraíza com muita facilidade e portanto recomendo viu e base bem pessoal e esse é o vídeo de hoje como eu falei para vocês um vídeo bastante curto onde eu principal intuito era mostrar a floração do nosso cacto aqui como eu já disse eu não sei porque eu acho que é da família dos equinópsis embora eu não tenha certeza mas eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like compartilhe deixe seu comentário se você não é inscrito se inscreva no canal se inscreva no canal que ficaremos muito agradecidos a cada um de vocês todos vocês tenham um ótimo um ótimo dia que aqui tá começando o nosso né que Deus abençoe a todos vocês tchau tchau pessoal tchau 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 e tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma